E aí pai, eu vou fazer lá a prova, tá bom? Olha só, tá bom, mas olha só, se você tirar nota baixa, você pode me esquecer, hein? Tá bom. E aí filho, vamos fazer a prova? Ai, eu tirei 10! 10? Caraca, moleque! Eu sabia, cara, você é orgulho da família, cara. O que eu vou ganhar? Vai ganhar um play 5, cara, tu é top. A gente tem muito orgulho. E aí filho, como você foi na prova, não precisa nem falar, eu já sei que você tirou 10, você é orgulho da família e você vai ganhar um play 5, garotão, toca aqui. Quem é você? Hã? E aí E aí E aí Tchau.